Sou um gnomo E apenas com o meu olhar Tudo o que tu pensares consigo adivinhar Sou sete vezes mais forte que tu E veloz Estou sempre atento à tua voz Sou um gnomo O ser mais velho que há aqui E o meu maior segredo vou contar só a ti Sou um gnomo Pequenino e bonancheirão Se me queres conhecer Presta muita atenção Evitando os inimigos, os monstros e os papões O meu boi, o meu saco Eu não ando aos trambolhões Tenho cuidado, não me pises Se andares por aí Tenho sempre que te lembrar Que há seres vivos por aqui Sou sete vezes mais forte que tu E veloz E estou sempre atento à tua voz Um dia em casa No bosque acontecem sempre coisas fantásticas Fantásticas para vocês humanos que vivem uma vida rotineira Mas para nós, os habitantes do bosque Habituados a estas maravilhas São coisas naturais Sinto muito, Puffy Mas hoje ficas em casa Já para dentro Porta-te bem Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! Ah, tchau! Desculpa, é recebê-los assim É que estou muito constipado A Lisa foi buscar a nossa neta Susana Para vir passar uns dias connosco E naturalmente eu fiquei em casa Para curar esta malvada consti... Ah! Acontecer-me isto a mim A um médico Que raiva! Ah, tchau, tchau! Oh! Oh! Oi, oi, oi. Ai, ai, ai! Susana, estou aqui, querida. Minha querida netinha. E o avocinho? Constipado e de muito mau humor. Coitadinho do avó. Eu espero que lhe passe com a alegria de te ver. Acosto para salvar. Não, refiro-me ao mau humor. Já sabes que tu és a neta preferida. Olá, amigos, como estão? Tenho o prazer de vos apresentar a minha linda e querida neta Susana. Que veio passar uns dias de férias connosco. Encantada. Vamos, o avô está ansioso por te ver. Oh, eu também desejo vê-lo. Lá, 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 lá. Vamos. Nyeow, nyeow. Nyeow, nyeow, nyeow. Blum, blum, blum. Oh, no. Nyeow, nyeow. Fábulas do bosque 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 Mãe, mãe, mãe. 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 Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe.